Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, Shiba Inu aí pegando o topo novamente e ocupando o primeiro lugar no portfólio das baleias da Ethereum, galera. Que são aí as maiores baleias da mercado, que é quem realmente comanda o dinheiro que tá no mundo das criptomoedas, né? Então a gente tem que ficar muito de olho quais são os portfólios que essas baleias têm, acompanhar o que elas estão fazendo pra gente poder nadar junto, beleza? Você já deve ter ouvido aí a famosa expressão tubarões e sardinhas, né? A sardinha normalmente são os vestidores pequenos, aqueles vestidores com pouco dinheiro, que indo no desespero e na euforia normalmente compram na alta e vendem na baixa. Eles sempre saem no prejuízo. E as baleias são aqueles que realmente movimentam o mercado, porque o que movimenta o mercado mesmo é o preço, tá? É o volume financeiro. Quanto mais volume financeiro entra no mercado, aquele mercado vai ter um direcionamento. E você saber analisar isso, saber exatamente como é que faz, é um segredo aí que vira a chave, beleza? E Shiba Inu fica aí no portfólio da Ethereum. A gente vai ver aí quanto dinheiro tem, o que essas baleias estão fazendo. Eu ensino aqui na comunidade VIP, nessa aula aqui, como analisar o volume financeiro, exatamente isso, galera. Você pegar aí os movimentos dos big players e nadar junto com o tubarão, porque o mercado vai seguir da decisão dos tubarões. Se você souber o que ele está fazendo, meus amigos, a probabilidade de você acertar e lucrar muito é muito alta, beleza? Então eu vou deixar o link aí na descrição e tem várias outras aulas aqui na comunidade VIP que são violentas. Você pode entrar, fazer o teste, se não gostar, você sai, beleza? Ixi, galera, vamos fazer aqui que a gente está com a meta de 15 mil inscritos. Então já se inscreve aí no canal, deixa seu like, beleza? E compartilha para alguém que gosta de Shiba Inu também, você quer ver prosperar financeiramente aí no futuro, né? E o último dia aí foi bastante cheio nessa última semana aí. Se a gente vier aqui no preço da Shiba Inu atual, né? Se vier só no Trading View que você consegue ver gratuitamente. o gráfico aí de qualquer ativo do mundo. O Bitcoin está dando uma caída, várias ações aqui no Brasil, nossa, desmontando, beleza? Desmontando, o Ethereum está subindo um pouquinho e a Shiba Inu. A gente vier aqui em Shiba Inu, a gente consegue ver que a Shiba Inu está trabalhando exatamente nessa região aqui, beleza? Que tem um volume financeiro muito grande que foi nesse candle aqui, beleza? Esse aqui que a gente viu, a gente está analisando ele aqui, beleza? Vendo como é que o preço reage, o que os big players estão fazendo. E até agora a mínima dele ainda não foi rompida, tá? E que padrão a gente consegue ver aqui, galera? O mercado nunca vai ir para cima direto, ele sempre vai subir e cair. Porque quem está comprando vai realizar, colocar o lucro no bolso, né? Porque se você comprou 100, esse 100 virou 200, você pode só vender mais 100 e continuar com mais 100. Porém, quando você vende aquele 100, você derruba o preço, tá? Ainda mais quando você está numa quantidade financeira muito alta. Então, não tem como o mercado só subir sem dar essas quedinhas, tá? Lógico, quando entrar um volume, um direcionamento muito forte, ele explode sem volta, tá? Só que ele sempre, durante essa explosão, ele vai dar uma caidinha para depois voltar a subir, beleza? E enquanto ele estiver trabalhando, ele trabalha em regiões de lateralização, galera. Que é a acumulação, beleza? Que são regiões, tá? Nunca é um ponto específico, tipo, ah, 04012. Não, sempre é uma região entre um ponto e outro, por exemplo, entre 0,04011 e aqui 04014, quase, beleza? Que é exatamente essa região aqui. Então, o preço, ele está preso entre essas duas regiões, tá? A gente chama esse espaço aqui de range. E o que significa? Significa que nessa região, os big players estão trocando lote, Ou seja, eles estão acumulando suas posições, beleza? Que não dá para ele entrar de uma vez. Se o cara quiser entrar de uma vez, comprar 100 bilhões em Shiba Inu aqui, 100 bilhões de dólares, o preço vai explodir e vai sair lá em cima. Vai chegar lá em cima, vai romper o máximo cabuloso. E ele não vai lucrar muito, tá? Porque ele vai comprar aqui em cima. Porque ele vai levando o preço para cima. Não vai ter gente querendo vender a quantidade que tem, não tem demanda de venda. E aí, o preço vai só explodir e ele não vai lucrar. Porém, se ele ficar acumulando, compra um pouco aqui. Por exemplo, compra 5 aqui embaixo, vende 10 aqui. Compra 5, vende 10. Compra 5, vende 10. Compra 10, vende 5. Compra 10, vende 5. Ele vai acumulando, tá? E ao contrário, né, que é compra 5, vende 10, significa que ele está distribuindo, tá? Que ele está aí querendo levar o mercado para baixo. E acumulação é quando ele quer levar o mercado para cima. E o que a gente vê exatamente nessa, específica, tá? Que cada uma aí a gente tem que fazer uma análise. E por isso que eu falo tanto na comunidade VIP, né? O que é acumulação e distribuição aí, bem profissional, beleza? Mais a fundo aí, se você quiser ver. E os pontos pivôs também, identificando a tendência para você pegar exatamente esses pontos e saber identificar qual que é qual, que cenário que está acontecendo. Porque cada cenário é único. Porém, nesse cenário específico, a gente consegue ver que teve um volume financeiro muito grande nesse candle aqui, tá? Que é nesse candle verde. E a mínima dele foi respeitada demais. O que significa que não está com a intenção de passar aqui, tá? Está acumulando nessa região, exatamente em cima, tá? Está abaixo do nosso 50%, tá? Que é exatamente nessa região aqui. Porém, ele ainda não rompeu mínimas, tá? Interessante ele voltar a trabalhar aqui em cima dessa região, tá? Do 50%. Vou marcar ela de outra cor, para vocês entenderem. De amarelo fica difícil ver. Vamos de azul. De azul. Ele não veio trabalhar aqui em cima, tá? Demonstrou um pouco de fraqueza em relação a isso. Porém, ele está exatamente dentro do range também dessa mínima desse candle, tá? Então, a gente pode ver esse ponto aqui segurando muito, tá? Bastante aí mesmo, porque exatamente foi o order block desses próprios big players nesse candle vermelho aqui, ó. Que você está vendo que poderia ter sido uma estrela cadente. Eu entrei aqui quando o preço passou. Peguei os 27%. Muito bruto. Fiz um vídeo exatamente saindo nesse ponto, tá? E depois o mercado deu a caída aí. Eu saí com uma parte, lógico. Porque esse trade aqui em específico eu fiz exatamente para pegar esse movimento. Também falo disso aqui, ó. Análise candle volumétrica. Eu vou colocar uma aula sobre o order block. Muita gente ficou em dúvida também, tá? E o que a gente consegue observar também? Além disso, uma outra figura de lateralização, você pode perceber que depois que rolou esse candle forte aqui, as máximas dos candles foram abaixando, beleza? Foram abaixando, demonstrando que é um triângulo, que a gente chama um triângulo descendente, tá? Isso significa que o mercado vai para baixo? Não. Não significa nada disso, tá? Significa só que é uma área de acumulação e está respeitando perfeitamente para o mercado trabalhar aqui e rolar uma explosão, tá? E eu acredito, tá? Sinceramente, a explosão para baixo, que seria até o 0,409, tá? Vim voltar essa missa. Não vai acontecer, tá? Porque esse candle aqui também foi muito forte. Ele está respeitando a abertura. Que a gente pode ver, ó. Esse candle aqui que rompeu o order block. Esse aqui é o order block. Esse vermelhinho aqui foi o order block que eu expliquei no vídeo, tá? Quem não viu o vídeo, não está vendo os vídeos dos canais, tá? Mas quem quiser ver, está na comunidade VIP, fazer um vídeo lá também disso. Então, entra na comunidade VIP, para você não perder atualizando. Está sempre saindo novos vídeos lá, tá? E aqui, ó. A gente consegue ver que foi a abertura, o fechamento desse candle aqui foi aqui. E exatamente o preço não consegue passar nem dele, nem da mínima desse candle, tá? Então, como é que a gente traça um alvo em relação a isso aqui também? A gente pega o range, tá? Que seria o ponto de uma extremidade e outra extremidade do triângulo, tá? Que seria aqui, a gente pega o número, não a porcentagem, tá? É o número aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 34. 0, 5, 0, 34. E projeta a partir do rompimento, tá? Que vai ser tipo aqui. 0, 4, 0, 34. Que vai lucrar aí 27% com o rompimento de novo desse triângulozinho, tá? E outro alvo aqui é exatamente... Deixa eu pegar aqui para vocês. Ô. O que não está dando aqui? Retração. Tá. Então, ó. 0 foi 28. Vamos 28 aqui. 27, né? 0, 34. E você duplica também, de novo, mais 0, 34. Tá? Que é o mais 20%, juntando os dois. Tá? Que foi lá no 0, 4, 0, 20. Foi exatamente aqui. 50% de lucro em cima dessa lateralização. Tá? No rompimento dessa lateralização. Se for para baixo também dá para fazer a mesma alvo. Só que não vai ser tão expansivo igual para cima. Beleza? Se rolar o rompimento para baixo. Que a gente já viu que tem uma pressão de compra forte. Além disso, tem nego entrando forte. Tá? Da Ethereum aqui, baleias entrando. Tá? A gente consegue ver que... A Shiba Inu tá tomando o ranking das baleias. Vou colocar aqui em português. E a gente consegue ver... A internet caiu. E a gente consegue ver que tá entrando muita, muita mesmo dinheiro aqui na Shiba Inu e a pressão de compra. Shiba Inu aqui, ó. No top 20. Liderando acima de todas as outras criptomoedas que também estão no volume financeiro muito alto. Beleza? Tá quase o dobro do segundo colocado. Tá? Se a gente traduzir aqui, ó. E a Shiba Inu mencionou os compromissos sociais também que tá saindo os projetos dela, tá? Então, galera, tá vindo aí muita coisa interessante. Essa lateralização aqui tá muito boa. Saiu aqui os alvos de fio que eu tava marcando e não tava dando. Era por causa da internet. Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Primeiro alvo aqui. Segundo alvo, olha, bateu exatamente pertinho do nosso alvo do triângulo, tá? Dois padrões se repetindo, tá? Se congruindo aí pra um alvo só. Então, galera, fica esperta, tá? Isso aqui é conhecimento de ouro. Se quiser saber mais, tem na comunidade VIP várias outras criptomoedas, várias análises semanais que estão saindo de várias criptomoedas também, beleza? E como fazer e proteger as criptomoedas e tudo mais. Vou deixar o link aí na descrição da comunidade VIP, tá? Pra você ter acesso imediato aí a esse conhecimento. Então, o link tá na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo.